A gente está com um vídeo aqui no ponto da série de filmes, e pode dar o play aí. A gente está com um vídeo aqui no ponto da série de filmes, e pode dar o play aí. Eu entrei na roda, o meu amor. Eu sou Marlene, aqui do Quilombo Serra das Viúvas, e também da Associação Mulher Quilombola. E estou aqui hoje, apando nessa mandioca. Estamos no processo de tirar a casca. Então, para poder, hoje, essa mandioca está aqui, ela passou um ano. A gente plantou no ano passado, no mês de São João. Nesse ano, no mês de São João também, foi decotada, porque ela tem, se não decotar, ela tem toda cheia de talo, que a gente chama de palo, por dentro da massa da mandioca. Aí a gente decota, passa três, quatro meses, aí arranca. Ela já está pronta para fazer a farinha. Fazer a farinha, o bolo a gente faz. Enfim, a gente faz muita coisa da mandioca. E a mandioca que a gente decota, a gente ou deixa na roda, que é para poder adubar a terra, ou dar aos animais. Que é para poder, a terra, ela não esfraquece, sempre está positiva, bem adubada. Porque a gente não usa, nós não usamos nada de veneno, né, na terra. Porque mata, acaba com a terra. Então, a gente ou deixa a mandioca lá, para os animais, e também, né, deixando para os animais, a fese deles já serve também para a adubação. E também, assim, a casca da mandioca a gente tritura para as galinhas, para bode, para o porco. Então, aqui a gente aproveita tudo aí, da costa da palha, né, esse pau aqui ó, que sobra, a gente não joga fora. Aproveita, né, para a secante da farinha, né. E a gente não pode desmatar, né, o que não é legal. Então, aí a gente aproveita tudo, né, que dá para aproveitar. Acompanha... 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 E eu entrei na roda Com meu amor Para tirar mamãe maduro Namorando um galego Outro jeito sem futuro Ok, pessoal Esse é o vídeo da Casa de Carinha Nós estamos vivos Nós estamos vivos Nós estamos conseguindo se conectar E eu quero chamar aqui A Lígia Lígia Meneghelo Lígia, você está aí? Oi, Dian Estou aqui Gente, boa noite Boa noite, Dian Dia de fortes emoções hoje Nesse nosso tema É, né? Eu estou um pouco no escuro, né? Vou tentar me posicionar melhor Acho que assim está melhor Tranquilo, dá para te ver bem Tá bem Galera, hoje a gente está em diversas dificuldades técnicas Está chovendo muito por aí E a gente está aqui tentando rebolar E dar o apoio para o Chico Até que ele consiga se conectar Eu queria aproveitar a deixa do Dian E do nosso apoio técnico Para convidar vocês A conhecerem a nossa Casa de Farinhas Dentro da programação regular do Terra Madre Dentro do nosso site Está ali a Casa de Farinhas Um espaço que vai funcionar A Jan, você já deu uma olhada nela? Já, já Nossa, está maravilhoso Aquele Aquela parte ali Da Casa de Farinhas Muito legal É uma instalação virtual Que a gente construiu Que vai abordar de forma poética Um pouco mais do que se passa No universo da fazeção de farinha Pelo país afora, né? Tem comunidades produtoras de farinha Da nossa rede Algumas delas Parte dos nossos programas Como Fortaleza e Slow Food E também tem outras comunidades Que se relacionam com a gente E que estão candidatando Suas farinhas No processo de identidade geográfica De indicação geográfica Desculpem E assim Alguns dos nossos colegas da rede Construíram com muito amor E um olhar muito poético Tem mostra fotográfica Tem mostra audiovisual Tem uma série de recordes A gente chamou um pouco De paisagens sonoras, né? Mas na verdade São comunidades contando Um pouquinho da sua relação Com a mandioca Tudo isso de uma forma Muito delicada Convido vocês Daqui a pouco a gente coloca Aqui o banner Para vocês visitarem Enquanto... Muito bacana E todas essas E áudio Tem áudio lá na parte Da casa de farinha Ficou muito legal São cinco áudios Das comunidades contando Um pouquinho Da sua lida O pessoal da farinha De Bragança O pessoal dos engenhos De farinha De Santa Catarina O pessoal dos Quiriri Do povo Quiriri Na Bahia Que faz parte Da Fortaleza Slow Food De farinha de mandioca Enfim... Tem algumas coisas que... Bem lindas E bem delicadas ali Aproveitam E passem também Pelos desenhos, né? Foi o Marcelo de Podestá Que desenhou E com seu traço Todo especial Legal Eu tive oportunidade De ir lá No Vão de Almas Dos Calungas E ver um pouco Das farinhas Que eles têm lá, né? Tive também No Chacriabás No norte de Minas Visitando a casa de farinha É um... Não só um universo Muito grande Mas uma cultura Muito forte, né? Que muitas vezes Passa a desperceber Na nossa mesa No dia a dia Sim E traz muito Da identidade E das suas práticas Que são cotidianas Mas muito especiais A gente acaba que Muitas vezes Num projeto Da onde é que vem, né? Isso que a gente está comendo Isso é a cultura alimentar Da mais rica Comunidade Calunga Também está referenciada No mapa das farinhas Bem como os quilombos Do Vale do Ribeira Que está ali Aqui perto da gente Eu estou em São Paulo Falando de São Paulo E a gente acompanha eles Há bastante tempo já Um trabalho muito bonito Reconhecido como O sistema agrícola tradicional E a farinha É um desses alimentos Em estados entre No inventário deles, né? Como muito importante Identitário Para esse reconhecimento Lá no mercado É... No mercado De Bons Claros Eu estava lá Andando um mês E tinha Várias barraquinhas Assim com farinha De morro alto, né? Farinha de morro alto Eu falei, ué, por quê? O que será que é essa farinha? Morro alto é uma comunidade Do município próximo a Montes Claros, né? Município de Bocaiúva Aí eu perguntei para o vendedor Por que essa farinha aí Tão especial? Além dela ser muito fina Ela, quando você põe na boca Ela esquenta Eu falei, não é possível E realmente Eu experimentei Deu uma sensação De esquenta na mesa Que legal você falar isso Porque tem a farinha aqui Da comunidade Caissara de Batumirim No limite entre São Paulo E Rio de Janeiro Que acontece a mesma coisa Foi a única farinha que eu conheço Que esquenta na boca Olha aí Depois a gente troca mais figurinha Então sobre essas duas Quem sabe a gente descobre Algum macete, né? Bom, gente A gente vai seguir o papo de farinha Que é o que dá para a gente Conversar um pouquinho agora Tendo em vista As artes E como é que isso está se relacionando Com a cultura alimentar, né? Hoje a conversa, né? A apresentação dessa noite Falava um pouquinho de cerrado, né? E... Então, o Jean estava contando aqui A questão da farinha Da onde que era mesmo, Jean? Que eu gostei Morro Alto Morro Alto é um distrito de Bocaiúva Que fica próximo a Mons Claros No Norte Mineiro, né? Norte de Minas Isso Eu só tive a oportunidade de experimentar Há uns anos atrás Eu estive lá em Morro Alto Conheci umas comunidades farinheiras lá também Muito parecida com a farinha dos Calunga Que você já tinha mencionado, né? Tem uma semelhança, eu acho Nas práticas ali A gente está tentando aqui até Buscar um pouquinho das Das instalações visuais Que a gente Hospedou na nossa casa de farinha Vamos ver o que a gente consegue Colocar para Para a galera acompanhar junto com a gente Está travando E a gente seguindo esse nosso papo Está travando eu também? Vocês me escutam? Sim? O nosso Nós também estamos Com dificuldades técnicas Por aqui, né? Chove aí? Chove aí, Jean? Aqui está Estou vendo Hoje aqui Ainda não choveu Choveu em torno da cidade E a internet ficou instável o dia inteiro O dia inteiro Então Hoje realmente é um dia atípico Hoje é um dia da gente rebolar É Vamos tentando Segurar esse rojão aqui Que a gente se enfiou Deixa eu tentar aqui Que para mim está bem Lerdo A gente podia convidar E voltou Você Aqui caiu e voltou Caiu para você também? Assim Cinco segundos Derrubou e voltou? Sim Está caindo Bastante Está bem instável Eu gostaria de De mostrar um pouquinho Para o pessoal A nossa casa de farinhas Deixa eu ver Deixa eu ver se eu consigo Beleza Manda a ver E gostaria de convidar também As nossas colegas farinheiras Para trocar ideia conosco Tem alguém aí? Aí Chegou nosso apoio Essa é a nossa casa de farinhas Dentro do site do Terra Madre Brasil Ali no menu Programação Vai ter uma listinha de sessões E a gente chega na nossa casa de farinhas Esse aqui é o mapa Slow Food das farinhas De mandioca do Brasil E nele Vai trazer um pouquinho Do universo farinheiro Que compõe a nossa rede Está muito delicado Como eu tinha mencionado anteriormente O desenho foi feito pelo Marcelo Podestá Está chegando mais Algum colega farinheiro Aqui para conversar com a gente Vale, bem-vinda Seu microfone está fechado Oi gente, tudo bem? Estou entrando aqui Para pedir para você Lídia Explicar um pouco Da divisão Do mapa das farinhas Como que foi pensado Para o pessoal Que está aqui conosco Entender um pouco Como navegar O nosso site Nos próximos dias Que está muito lindo Mas acho que precisa Um pouco de De uma sua interpretação Para as pessoas Poderem achar melhor Toda a qualidade de conteúdo Que tem nele Vamos nessa A Gabi não está por aí não? Daqui fez Concebeu junto com a gente Esse lugar Ela está chegando A gente avisou Que a programação mudou E já está com o link Daqui a pouco ela vai chegar Tá bem Vamos lá A gente pensou Esse espaço Chegou mais alguém Então? Chegou a Sara Legal A Sara É uma experiência interessante Com a farinha de frutos Também está no nosso mapa Eu vou explicar então Como é que a gente organizou E aí a gente vai trocando Essa ideia Bom A Casa de Farinhas Partiu de uma vontade Especial Do GT Mandiocas Da Redes Lufo de Brasil E muito da pesquisa Que a Gabi Pieroni puxa Estudante do patrimônio Imaterial E grande Mandioqueira Que compõe E articuladora desse GT Então a gente Com a oportunidade Do nosso Terra Madre Valentina Também pensando Nos espaços Que a gente Poderia valorizar Da nossa Sociobio A gente chegou Na Casa de Farinhas E aí partimos Para pesquisa Junto ao GT E outras pessoas Da nossa rede Essa Casa Está dividida Em três Em três setores Na verdade A Casa não Mas o recorte Curatorial dela Feito em três setores Trazendo a questão Da origem Do centro de origem Das farinhas Relacionadas À cultura amazônica Onde foi um grande Berso de diversidade Diversificação Depois O universo das casas De farinha Mais ligado À cultura nordestina Que se dissipou Para vários outros lugares Do nosso país Com a migração Então no centro-oeste Por exemplo O jeito de se fazer farinha Comunica muito Com o jeito nordestino De se fazer farinha Então vem descendo Pelo nordeste Delimitado Pelos próprios Recortes vegetacionais De Caatinga E Cerrado E se espalhou Para outros lugares Também Inclusive para o norte A gente tem o caso Da farinha de Cruzeiro do Sul Que é no Acre E que tem Apesar de estar Na Amazônia Centro de origem Que tem um pouquinho De diferença Se a especificidade No chat Seu microfone Estava aberto Então Apesar de estar Na região norte Está dialogando Com o universo farinheiro Que está mais relacionado Com o nordeste E centro-oeste E depois A gente chega No sul Mais especificamente Em Santa Catarina Que tem um jeito Também todo Diferente Em relação ao seu Recorte Cultural E migração Com presença De açorianos Que é Os engenhos De farinha E a pesquisa Da Gabriela Vem muito Na salinha Da forma De organizar E de produzir farinha Através dos engenhos A partir desses Três universos A gente foi derivando E foi Criando um mapa Colocando nesse mapa As comunidades Da nossa rede E tentando trazer Um pouquinho Dessas delicadezas Para as ações Artísticas Que estão dentro Da Casa de Farinha Então A partir disso A gente derivou Para a mostra fotográfica Para a mostra audiovisual Que a gente coloca Um pouquinho Daqui a pouco Para vocês acompanharem Mas Como a Sarah está aqui O Jean está aqui Ambos Cerrados no coração Sarah Se você puder Contar um pouquinho Da sua experiência Com a farinha de furnas Do Dionísio Que está no mapa também Enquanto a gente Se organiza aqui Para exibir um dos vídeos Então Em relação A farinha de furnas Do Dionísio Eu não estive Nessa comunidade Mas eu estive Na comunidade De Anastácio Que fica também No Mato Grosso do Sul Se você quiser Eu posso falar Um pouquinho Sobre ela Sim Desculpa Eu já estou trocando Tudo quanto é comunidade A essa altura Mas está bom Vamos ver o Anastácio Que também É muito especial Com certeza Então Eu conheci a comunidade De Anastácio Por conta do Slow Food Brasil Naquele projeto Que a gente Fez em 2017 Se eu não me engano Sim Desde 2016 E 2018 Isso Com a SEAD O projeto Alimentos Bons Limpos E Justos E aí Durante esse trabalho Eu estive lá Na comunidade De farinha Conheci o trabalho Conheci o trabalho deles E eles têm uma história Bem interessante De resistência lá Porque eles vieram Em vários fluxos migratórios Do Nordeste Grande parte deles É de Pernambuco E o mais interessante Desse trabalho deles Na farinha É que Começou a existir Uma forma Sumato-grossense De fazer a farinha Então eles Integraram Alguns conhecimentos Que eles já tinham Os nordestinos E aí os descendentes Foram adaptando De acordo Com o que eles achavam Que era melhor Então existe Hoje na região Até um certo debate Quando os nordestinos Vão até lá Eles falam Não, mas peraí Esse forno é diferente Tem várias particularidades Que fazem com que A farinha de Anastácio Seja diferente E a farinha de Anastácio Ela é uma referência No Mato Grosso do Sul Então quando você vai Em qualquer lugar Qualquer feira Para comprar uma farinha A farinha de Anastácio É a grande referência Inclusive Existem casos De pessoas Que colocam Um corante Amarelo Na farinha Para dizerem Que essa farinha É de Anastácio De tanto que ela Ficou famosa E tanto que as pessoas Querem replicá-la Então eu acho Interessante Houve relatos Assim também Com a farinha de Copioba Que é uma das outras farinhas Que estão nos IGs E que fazem parte Da nossa rede Estão ali demarcadas Com certeza E também A história do corante Porque vira identitário Dessa farinha Em função Do processo Mas também Da variedade A que se relaciona Que legal E tem outra coisa E tem outra coisa interessante Eu estive lá Mais de uma vez Depois do Slow Food Surgiram várias oportunidades E eu acabei voltando Para o Mato Grosso do Sul Mais umas duas Ou três vezes Em uma dessas viagens Que eu visitei A colônia novamente Eles comentaram comigo Que o fluxo migratório Dos jovens Ele não está acontecendo mais Eles não estão indo mais Para a cidade Eles estão na verdade Fazendo o caminho inverso Eles estão retornando ao campo E estão tomando conta Das casas de farinha E isso está muito relacionado A valorização do trabalho artesanal Que surgiu nos últimos anos Com as políticas públicas também Então o que acontece A farinha de mandioca Na década de 90 Ela custava lá na região Cerca de 40, 50 centavos O quilo da farinha Hoje em dia Eles já vendem a 7, 7,50 Então é uma realidade Muito diferente De alguns anos atrás Sim, muito legal Inclusive eu queria acrescentar Uma coisa Que hoje à tarde Rolou uma oficina do gosto Do Pantanal Onde também se falou Das farinhas do Centro-Oeste E todo dia No final do dia A gente está subindo No nosso site Na sessão Como se faz As oficinas do gosto Que acontecem durante o dia Então ontem aconteceu Por exemplo A oficina do gosto Da Caatinga E da oficina para toda a família Já estão no ar E agora no final do dia A gente vai divulgar As oficinas que aconteceram ontem Hoje Que são A oficina do Pantanal A oficina da Amazônia E também a oficina De aproveitamento integral Então além de estar disponibilizadas No nosso canal de Youtube Vocês podem fazer uma busca também Pelo site Na sessão de como se faz Sim Muito legal Bacana E o legal do Assim É porque eu fico muito empolgada Gente Porque eu conheci Muito bem a comunidade Então Eu queria só Fazer mais uma observação Em Anastácio Existe uma festa Que é a festa da farinha Que acontece todo mês de maio Não aconteceu esse ano Por causa da pandemia Mas o interessante É que essa festa Ela integra todo mundo Só entram receitas com farinha Ou com derivados da mandioca E eu vejo assim Que eles têm muito orgulho Do trabalho que eles executam É muito interessante O envolvimento dos jovens com a farinha Sim Com certeza Eu gostaria de passar Para a gente ver aqui Um dos vídeos Que a Sandra Alves fez Para a ocasião Da Casa de Farinhas Pode ser? Bora A gente dá uma olhadinha juntos E continua a conversa Posso 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 ver? A gente dá uma olhadinha juntos Três barras? É Quantos anos tem esse engenho? Tem 60 anos Por que vocês fecharam o engenho? Não é que é uma condição de abrir De trabalhar na roça Por causa da baixa renda? Sim Lá vem o carro de bolo Pela estrada de chão Vem trazendo cana, farinha, café, milho e feijão Vem trazendo cana, farinha, café, milho e feijão O carro vem carregado O colono toma cuidado O boi já tá espumando O coitado já vem cansado O boi já tá espumando O coitado já vem cansado O carro velho plantador Deu cantar sufocador Canta forte este refrão Canta forte mostra o teu valor O carro vem lentamente Trazendo uma melodia É um canto forte É um grito É uma agonia Era um canto forte É um grito É uma agonia Lá vem o carro de bois Cheio de tradição Tem casamento na roça É festa de São João Tem casamento na roça É festa de São João Carro velho plantador Carro velho cantador É festa de São João É festa de São João Tem casamento na roça Tem casamento na roça É festa de São João Tem casamento na roça É festa de São João 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 Olha! Olha! Não é de fevereiro mais! É a primeira! Olha gente! Comendo farinha? Todo mundo coli? Alguém sabe um unscape para a gente cantar? Meu pinzinho! Uma raquinha! Uma raquinha! A raquinha vem cantada Faz chorar Faz padecer Também faz Ouvir Amante Do seu amor Esquecer Senhora Acabou do jornal Acabou do jornal Dentro desta roda É Todos os beijos Que estão com A raquinha doce Só você que faz Faz padecer 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 É É Olha! Olha! Não! 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 É engraçado que a gente sabe tudo Faz padecer 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 Você sabe o nome de todos os instrumentos que usam para fazer a farinha, a beijajica? A massa, a mandioca tem que plantar, a mandioca tem que arrancar a mandioca, tem que cebar, tem que lavar antes, tem que lavar bem lavada, cebar e vá presa para depois da massa fazer a beijajica. Mas é muito difícil fazer isso? Não, não é difícil, é trabalhado. É difícil para quem já sabe. Quais os ingredientes que fazem a beijajica? A massa, o amendoim, o açúcar e o temperinho, dependendo a gosto que fizer, porque a clave bota a clave, bota a canela, leva a doce, uma pitadinha de sal. Que massa é essa? Essa massa é da mandioca. A mandioca? Sim. Vocês aproveitam a farinha e para fazer a beijajica. Quantos anos que vocês fecharam já o engenho? Vai fazer dois? Dois, será agora que eu venho. Dois, seis meses. Que pena, né? Vocês não pensam em reabrir? Não, eu acho que não. Não. São três irmãs, estão fortes e já vão fechar. Gente, né, meu filho? Estou ficando velho. Esse daqui é o segundo engenho mais velho, né? Pois é, eu acho que esse agora. Eu acho que é o do de maneira mais velho, aí depois é esse. Quantos anos vocês trabalham com a mandioca? Quantos anos que trabalham com a mandioca? Pequena. Já nasceu. E quantos anos vocês tem, então, para dar uma dica? Eu tenho 50 anos. E você, que nasce? Eu tenho 61. Você? É 55. O que a gente faz é o trabalho da roça. Mas a gente ainda trabalha na roça, a gente planta mandioca, planta bimpim, planta feijão, planta milho. A gente plantar, cuidar na roça e fazer tudo, aí o corpo já não quer mais. E faz a lida da casa, né? O seu filho, dona Inácia, né? Ele foi para lá, né? Foi para a cidade? Uhum. Não tinha... Não tinha. Não tinha trabalho? Sim. Que hoje ele se encontrou obrigado de sair daqui para ir para a cidade? Claro. Que hoje em dia gasta mais dinheiro para ir, para voltar. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Gia, eu achei a minha chata. Quanto é o seu nome? Meu nome? É. É Noberta. Noberta? Noberta é do que? 37. Noberta é do Nascimento. É? A tia também já trabalhou aqui. Já. Quantos anos? Eu? É, trabalhou aqui. Antigamente você tinha força para pegar o mandioca e raspar, né? É. Hoje em dia não tem mais, né? Não. Vocês fecharam por quê? Hein? Vocês fecharam por quê mesmo? Ah, que aí foi a lavoura de cair muito, rapaz. Não quiseram mais trabalhar na lavoura e cair se empregar. Antigamente tinha muito engenho. Não, né? Hoje não tem quase nada, né? Esse é o único engenho ativo da região. O engenho de farinha agora que tá trabalhando. Só do Joãozinho. É. A gente acabou de vir de lá. É o único engenho de farinha. Você compra a farinha dele? Eu tenho uma farinha boa. Farinha boa? É. É? Nós compramos lá pra comer. É só vocês ou tem mais gente que... Não, a farinha é toda, né? A farinha é toda. E é bom? Beiju, cuscuz? A sua família, a senhora, tem quantos filhos? Tem nove. Nove? Quantos homens? Quatro. E mulher? Cinco. Cinco? E eles também trabalharam aqui? Todos trabalharam aqui? Trabalharam. Ah, quem trabalhava até pouco tempo eram as três irmãs, né? É, agora ficou a partir de semana. A senhora faz falta de não trabalhar mais aqui? Não faz, porque não fiz falta de não, né? Porque eles trabalhavam, eu morava na minha casa, agora eu moro na casa aqui. Qual era a pessoa mais recente da senhora, a pessoa mais amiga? Ah, é tudo só bom pra mim. Helena de Rogério. Parissa. Águia. João Vitor. Natiely. Jaqueline. Gustavo. Renata. Lucas. Bárbara. Fala a história, João. Esse genio aqui de quem é? É do meu avô. Seu avô, qual é o nome do seu avô? É, Generoso Manuel do Nascimento. E ele trabalhava aqui, João, ou ele trabalha? Trabalhava. Trabalhava? O que ele fazia aqui, João? Conta pra nós. Ele fazia farinha, beiju, cuscuz. Hum, e você ajudava, João? Ajudava. O que você fazia aqui? Vamos ver. Eu ajudava a raspar a mandioca, fazer farinha, cuscuz, beiju. Tudo isso você ajudava? Olha só. E você tem lembranças boas ou ruins desse lugar aqui? Tenho lembranças boas. E quais são as lembranças boas que você tem aqui? Todo mundo se reunia, era uma família. Todo mundo vinha aqui de manhã cedo, seis horas da manhã, pra trabalhar. Isso, você tem lembranças, assim, de momento muito bom na sua vida? É uma história, vai ficar pra sempre. É? Olha que legal. E hoje? O que vocês estão fazendo com esse engenho aqui? Hoje só pra guardar as coisas. Só pra guardar as coisas? E pra ter lembrança. E se você pudesse fazer algo por esse engenho, o que você faria? Eu gostaria de novo no mapa. O que você está fazendo com esse engenho aqui? A bacia do Rio da Madre. Ela é alimentada por muitos rios, que passam no Sertão do Campo, no Albardão, no Bom Retiro, Paulo Lopes e nas Trasbarras. Nas Trasbarras a gente já recebe o Rio da Madre, que já uniu todas essas águas. Aonde, Neco? Olha, boa minha água. Vai deixar um gado, foda! Aí já vai chuvar da porra. Aí? Aí é, tá bom. Aí é, tá bom. Olha isso aqui, eu fiz ela toda aqui. Tchau. Tchau, tchau. Tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada. Bem-vindas. Obrigada, Sara. Obrigada, Sara. Bem-vindas à Casa de Farinhas. Com certeza. Então, a gente mostrou mais cedo, Gabi, o seu trabalho bastante primoroso com as Casas de Farinhas, né, de norte a sul do Brasil. E como a gente acabou de passar o documentário, eu acho que seria interessante a gente falar primeiro sobre ele. Para depois a gente voltar à estrutura das Casas de Farinhas. A gente pode até mostrar novamente na tela. Mas fala um pouquinho para a gente sobre esse documentário, como que surgiu essa ideia de fazê-lo. Na verdade, foi uma oportunidade bastante especial de montar um produto, né, com essas imagens que a gente gravou em 2003, em 2013. Nessa oficina. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Sim? Está travando um pouco para mim. Então, a gente trabalhava na época com o ponto de cultura e engenhos de farinha, né, onde tinha chegada de fazer o trabalho com as novas gerações dos engenhos, através da educação patrimonial, que a gente tem essa tradição até hoje, né, através do Cepagro, da Fortaleza, do Low Food, dos engenhos de farinha e do ponto de cultura. Então, a gente tinha essas imagens que, na verdade, elas ficaram para ser montadas no laboratório de informática das crianças, da comunidade rural das três barras, e nunca foram montadas. Então, agora a gente tem a oportunidade de montar e mostrar para vocês no Terra Madre e também para a comunidade, né, ficamos bem contentes de poder devolver para essas crianças, para essas famílias, essas imagens tão lindas que elas mesmas fizeram, né, através do espaço da Casa de Farinhas. Mas, antes de passar a bola, eu queria retificar que esse trabalho da Casa de Farinhas, ele não é um trabalho só meu, né, ele é um trabalho de vários mãos, né, que já faz muitos anos que a gente constrói na rede Slow Food Brasil, através do GT Mandioca Slow Food Brasil, começou a trocar experiências no Terra Madre Itália de 2012, e aí fomos percebendo o quanto esse tema é mobilizador, né, como as pessoas se uniam quando falam de mandioca, de farinha, da cultura alimentar das farinhas, como as pessoas se animam, como os profissionais acabam, que entram nesse tema como eu, não conseguem nunca mais sair. Então, a gente fala que a mandioca virou uma bandeira, né, uma ideologia para muitas pessoas, e hoje a gente tem um grupo super animado, que é o grupo do GT Mandioca, acho que é um dos mais animados grupos de WhatsApp da rede Slow Food Brasil, e tem profissionais de todas as áreas, pessoas de todas as idades e localidades do Brasil, é muito interessante como se dá ali essa troca de informações que se ampliou agora com a pandemia, porque a gente percebendo a importância, né, desse tema, para a segurança alimentar e nutricional, para a soberania alimentar, e também para alimentar não só o corpo, o espírito, né, então o grupo, depois do dia 22 de abril, ele, que foi no meio da pandemia, que é o dia da mandioca, ele cresceu bastante, e essa participação do grupo na construção da casa de farinhas foi bastante intensa, assim, nesse curto período que a gente teve para montar esses materiais, né, foi um baita desafio transformar um espaço físico, que é ter no Terra Madre físico num espaço virtual, né, super desafiador, era para ser um espaço sensorial, né, onde a pessoa entrava e pudesse provar os vários tipos de farinha. Hã? Gabi, quanto tempo que vocês demoraram para realizar essa pesquisa, e quantas casas de farinha estão inseridas nesse trabalho? Legal. Olha, o tempo, assim, o tempo de concepção, que, inclusive, essa ideia, segundo minha colega Lígia, não veio de alguém do Brasil, quer dizer, veio de alguém que ama o Brasil, mas não veio de alguém do Brasil, veio da Valentina Bianco, desde o Terramado Presencial, né, e a gente ficou super feliz, todos os mandioqueiros da rede, e desde aí a gente começou a pensar, né, já estávamos lá produzindo no astral a casa de farinhas, mas esse desafio do espaço online, né, de trazer isso, essa experiência que a gente queria trazer para as pessoas, dela entrar, de ter uma casa de farinha montada, né, uma casa de farinha nordestina, ali, onde as pessoas pudessem fazer a farinha, provar a farinha, comer e ter oficinas, para o espaço online, a gente fez em praticamente um mês, né, produzir esses quatro vídeos, essas oito exposições fotográficas, esses cinco podcasts, né, e também com o trabalho ágil e brilhante, também ativista de duas, bom, de vários artistas, né, vou destacar a Sandra Alves, que fez os vídeos da Mostra Audiovisual, que é já nossa parceira também da rede Slow Food Brasil, a Edra Hockenbach, que não é da rede Slow Food Brasil ainda, mas diz que está apaixonada, que montou os áudios, né, a parte da Mostra Sonora, e também o nosso querido Marcelo de Podestar, um grande mandioqueiro, que embelezou a casa de farinha com suas ilustrações, que, nossa, são incríveis, espero que a gente possa exibir aqui, enfim, as pessoas também podem entrar aí, de onde estão, né, e passeando, e a gente conversa pela casa de farinha, e a gente conversa também, pode falar, pode falar. Eu queria complementar o trabalho, e a pesquisa dele foi bem delicada, nesse sentido de estudar as estéticas, né, os objetos das três macro-regiões, que a gente chama, né, que a gente chamou na curadoria dessa casa de farinha, que é a casa de farinha indígena, do centro de origem da mandioca, que tem a... que está ali no espaço, né, representado pelos indígenas, ali com o tipiti, ou em volta de uma roda, pela casa de farinha nordestina, que está ali, naquela típica casa de farinha, que tem festas, que tem ali o boi, que tem ali as... as pessoas que eram todas as casas, né, essa casa de farinha que também migrou juntamente com os retirantes nordestinos, para a Nascar, para, inclusive, até para o Acre, né, onde tem a farinha de Cruzeiro do Sul. Deixa eu te fazer uma... E ali a... Pode falar. Eu desculpa que a gente vá falar, mas eu queria muito te fazer uma pergunta. Tem muita gente que está assistindo a gente agora, e que não sabe o que é tipiti. Você pode explicar para a gente o que é tipiti, e se ele existe em outros estados, além de Santa Catarina? Não, não vou explicar, vou deixar as pessoas entrarem na casa, porque ali nos materiais a gente explica. Brincadeira, gente. O tipiti é aquela... é aquela prensa que vem destes indígenas, que é feita uma baita tecnologia indígena, de trançado, para onde você coloca ele, é um trançado de palha, né, onde você coloca a massa de mandioca e pendura em algum lugar com uma pedra, e ele vai espreendendo aquela panela. Então, essa técnica aí é algo que a gente trouxe no filme Feituras, que está na mostra audiovisual. Essa técnica do tipiti e várias outras, né, esse modo de fazer a farinha, que a gente destaca que ele é tão diverso, né, na diversidade cultural, mas ele, de alguma forma, também tem uma unidade, né, que é o modo de fazer farinha indígena, que começou há 7 mil anos atrás. Então, é incrível como essa tecnologia persiste até hoje, como algo que ainda é... que nada ultrapassou, né, aquele modo de processamento da mandioca, que os indígenas inventaram há milhares de anos atrás, mas até hoje mata as fomes do Brasil, até hoje faz parte da cultura alimentar brasileira, e isso é incrível, né. E deixa eu te falar uma coisa, tipiti tem um significado indígena, você sabe me dizer qual é? Pô, Sara, agora você me apertou, vamos pesquisar. O nome da obra, não sei se tem... Gente, tem muita pesquisa para fazer sobre esse tema, ele se desdobra, inclusive a gente está... Tem vários filmes que estão ali na biblioteca da Casa de Farinhas, né, e a Casa de Farinhas traz algumas referências, é bastante interessante, eu recomendo a todo mundo que é apaixonado pela cultura alimentar brasileira a conhecer melhor, porque é uma história que é nossa e que realmente a gente não conhece, né. Na Casa de Farinhas, que referência a um filme, que se chama Maniope, é um filme do Mário Cuperman de 1994, ele é um filme incrível que traz um discurso que é bastante atual, apesar de ser de 94, tem uma potência muito grande, né, no falar dessa importância ancestral e contemporânea, né, a gente não está olhando só para algo, como a gente estava conversando agora na outra roda de conversa da segurança alimentar, a cultura alimentar não é algo, olhar para algo do passado, ou algo que é secundário, ou uma firula, né, como é a cor, a gente pensa que é a cultura, o tema da cultura, o tema da cultura, ele é estruturante nas nossas vidas, né, ele está aparecendo bastante nas rodas de conversa do Terra Amada Brasil, ele é a existência, ele é a resistência, e ele é a contemporaneidade, né, então a gente olhar para essa história nossa, reconhecê-la como importante hoje, né, que é a história da mandioca, que é a história das farinhas dessas comunidades. Pensar que a gente está falando de cultura, né, de resistência mandioqueira, e eu queria falar um pouco com a Gisele Mioto. Oi, Gigi, tudo bom? Oi, Sorinha. Então, fala um pouco para a gente da sua vivência com as comunidades aí em Santa Catarina, as comunidades mandioqueiras. Então, aqui em Santa Catarina, a gente, a Gabi comentou esse vídeo, veio até o fruto do Ponto de Cultura e Engenho de Farinha, né, que ele estava dentro do Cepagro, que é uma das organizações que eu trabalho aqui no Sul, e aqui em Florianópolis, e a gente atua aqui a partir do Ponto de Cultura e de todo esse fomento que foi trazendo, mapeando esses engenhos de farinha, reunindo eles, que antes eles achavam que estava se acabando, que ia acabar, mas ali no vídeo a gente tem uma força jovem, a gente tem uma força que está fazendo com que os engenhos voltem a funcionar e se integrem, né? Então, hoje a gente tem a Rede Catarinense dos Engenhos de Farinha, então, quem quiser entrar no site, passear pelo blog da rede, tem um Instagram agora, então, a gente faz muito esse trabalho de articulação dessa rede, né? São várias entidades que fazem parte dela, várias organizações, um processo lindo de 10 anos, estamos de aniversário, Gabi, são 10 anos esse ano, Gabi que iniciou ali com o Marquito, toda a história dos engenhos de farinha, e aí a gente está dando continuidade agora, e dentro de todos esses processos que a gente atua, dentro da rede, um deles, o mais recente, foi toda uma, são várias oficinas, né, de educação patrimonial, que a gente realizou em alguns municípios, onde a gente tem os engenhos de farinha tradicionais aqui, e o pedido, né, para o IFAN, do registro dos engenhos de farinha enquanto patrimônio cultural e material brasileiro, né, para o estado de Santa Catarina também, que já foi dado um parecer positivo, né, para o município de Florianópolis também, que está em processo, então, agora a gente está fervendo na rede com essa ação, né, com ciclos de webinários, né, para a gente criar estratégias coletivas para salvar a guarda desse patrimônio, e também a notícia quentinha que tem para dar é que a gente foi selecionado pelo Benfeitoria e pelo BNDES+, para uma captação de recurso, que a gente daqui a pouco vai começar a agitar as redes aí com isso, para a gente desenvolver trabalhos de turismo de base comunitária nesses engenhos de farinha, né, Então, são mil anos que a gente tem ali sendo desenvolvidas pela rede. E deixa eu te perguntar uma coisa, Gi, você tem falado muito sobre trabalho coletivo, articulação, vitórias que vocês têm tido aí na região, eu queria falar sobre você pessoalmente, o que mudou na sua vida depois que você começou a ter contato com os engenhos de farinha? Como que você percebeu a minha história? A minha história com os engenhos era a primeira farinhada que eu fui, foi numa, eu não conhecia, eu acho que a Gabi ainda, eu conhecia muito pouco, lá no engenho da costa, da lagoa, e aquela celebração do engenho, daquela farinha, então quando, a primeira vez que a gente brincou de fornear, né, que a gente ia de mover, que era a motriz, a força motriz não era boa e nem elétrica, era humana, então a gente que girava a pá para fazer a farinha, e aquela farinha branca, né, você fica tudo branquinho, cabelo branquinho, roupa branca, e aquele cheiro de farinha, e aquele mestre ali fazendo, sentindo o cheiro do ponto, então isso para mim, naquele momento eu falei, gente, como assim, né, dentro da minha atuação, né, que eu sou educadora do campo, de estar morando dentro de uma capital, então a possibilidade de estar atuando nessas ruralidades e urbanidades, né, dentro de uma capital, então para mim isso tomou meu coração completamente, assim, então, é isso, é cultura alimentar, né, resistência, é tudo, né, segurança alimentar, é o que esse povo segura, assim, né, em frente a tanta especulação imobiliária, são pessoas guerreiras, maravilhosas, assim, que eu acho que são ouros, que a gente tem que cuidar, né, para a gente não se perder da nossa história, então eu sou muito envolvida com cultura alimentar, né, o país inteiro, e aqui os engenhos, o Butiá também. Bacana. Então, a gente está aqui com a Valentina, a Valentina é italiana, né, e eu queria saber da Valentina, como que ela enxerga esse universo da farinha de mandioca de norte a sul do Brasil, né, pela vivência que ela teve nas comunidades, fala um pouquinho para a gente. Bom, o universo das farinhas de mandioca é muito surpreendente, e não é por acaso que a gente escolheu dar um destaque no nosso encontro de Terra Madre. Na Itália, a gente tem toda uma cultura muito mais ligada ao trigo, né, a gente se alimenta muito de trigo, ele faz muito parte da nossa cultura alimentar, mas a gente não tem mais essa relação com toda essa variedade de farinha como tem no caso do Brasil. E, inicialmente, quando o Slow Food Internacional começou a se conectar com a rede brasileira, no começo, teve uma grande dificuldade por parte das pessoas que encabeçam a coordenação da fundação para entender a diferença entre todo esse universo das mandiocas. Tinha uma certa ignorância, acreditavam que todas as farinhas eram a mesma coisa, e acreditavam que, por não ter, talvez, muitas variedades de mandiocas, não seria possível ter muitas farinhas. mas a gente sabe que a biodiversidade não é só em termos de espécies, de variedades, mas muito em termos de conhecimento, de técnicas, de modos de fazer, de preparos, e a riqueza que as farinhas têm no universo brasileiro vem muito mais desses conhecimentos do que da própria mandioca em si. Ela vem muito mais do saber fazer que cada comunidade, cada território, cada processo de migração de uma região para outra trouxe. E você vê, por exemplo, aprendi muito com o GT Mandioca, você visita, por exemplo, o Nordeste e você conhece as casas de farinha, quando você vai para o Centro-Oeste, você identifica umas semelhanças. Isso vem muito desses processos migratórios, muitos nordestinos, a gente sabe que migraram para o Centro-Oeste, então existem alguns aspectos em comum, mas no momento em que a farinha é produzida em um determinado território, apesar de ela trazer consigo, nesse caso, o Nordeste, ela é ressignificada por aquela comunidade, pelos seus conhecimentos, seus modos de fazer. Então, a gente acredita, por exemplo, que a farinha de Anastácio tem muito a ver com o Nordeste, mas ela já está lá há muito tempo, então ela já tem características muito próprias. E eu queria aproveitar esse espaço para dizer que a gente falou um pouco de Nordeste hoje, a gente estava até acompanhando no chat, todo mundo falando que querem saber mais de Nordeste, mas amanhã, às 16 horas, a gente terá uma roda de conversa que envolverá o povo indígena Kiriri, da Bahia, e nesse momento a gente dará um olhar maior para a farinha produzida no Nordeste, na Bahia, e teremos o lançamento de um vídeo ilustrado sobre como se faz a farinha de mandioca do povo Kiriri, de Banzae, e também o lançamento de uma publicação de um protocolo de produção ilustrado da Casa de Farinha. Então, a gente aguarda vocês amanhã às 16 horas para a gente entrar um pouco mais na Bahia e a gente sair um pouco do sul. Bacana. E mudando um pouquinho de tema de farinha de mandioca para chocolate e cacau, amanhã às 19h30 a gente vai lançar o documentário Dois Riachões, Cacau e Liberdade. Esse trabalho foi feito pela Patrícia Moll e pelo Felipe Abreu. Está bem interessante, o trabalho está bem bacana. E agora a gente vai encerrar por hoje. Eu queria muito agradecer a presença de todas vocês. E agora a gente vai passar um vídeo. e nesse vídeo vai ter algumas imagens bem interessantes de Casa de Farinha. Posso fazer umas considerações finais? A Vale já saiu. Fica à vontade. Eu queria só dizer que quando a Gabi fala que a gente organiza uma Casa de Farinha em um mês, isso só é possível porque tem a mandioca é um tema muito efervescente na nossa rede. Então tem um acúmulo disso, de vontade, de engajamento e de pesquisa de várias pessoas que acaba tornando isso uma possibilidade. A gente já estava em processo de materializar isso fisicamente para o nosso Terra Madre de junho. E a gente transformou um pouco dessas sensações para o mundo virtual. Ele é um desafio imenso. E a gente contou muito com o olhar dos artistas, das mostras fotográficas, do universo do audiovisual, da Sandra, do universo sonoro para trazer elementos de sensação mesmo e visual também nos desenhos. Então se vocês chegarem com o coração aberto, vocês vão se emocionar bastante. Está muito sutil e muito delicado. Mas eu queria aproveitar para agradecer a Gabi Bonilha, que foi quem conseguiu materializar isso, hospedar e construir o caminho para essa hospedagem de uma instalação virtual. É. A gente propôs um grupo bom, com muita vontade de fazer isso acontecer. Com certeza. É isso. Vamos lá para o vídeo? Vamos para o vídeo? Beijo, gente. Gabi, apresenta para a gente o vídeo. e a produção. Muito baixo, Gabi. Muito baixinho. Conexão dela está? Não está boa. Cereza do Mar. Não está bom? Agradecimento especial para o grupo de Carimbó, Cereza do Mar, do Pará. As farinheiras que abrilhantaram nossa Casa de Farinhas com as suas composições, mulheres lutadoras, agricultoras de Casas de Farinha e as canções do grupo de Carimbó, Cereza do Mar, está nos vídeos, está nos podcasts da Casa de Farinhas. Um beijo, pessoal. E farinha neles. Mandioca neles. Vai soltar? Gente, vocês aí do grupo da Mandioca, gente, eu queria que quem soubesse aí a receita de fazer Puba para vocês enviar para mim aí no privado ou no grupo aí que mais gente vê aí. Minha mãe fazia Puba, mas já tem muitos anos, eu queria ver vocês mandarem a receita aí e fazer os bolos também, tá? Obrigado. Boa tarde. Em relação à Puba, eu vou só dizer como é que é feita aqui. Ela também é conhecida no Ceará como Carimã. Se colhe a mandioca, lava, né, tira aquelas pontas de madeira mais dura, coloca, aqui a gente coloca dentro de um pote, cobre com água e deixa os dias necessários para haver o processo de fermentação ou para ela Puba, como se diz, por isso se chama Puba. Depois disso, descasca e faz o processo de peneiração para tirar a fibra e escorre aquele líquido com um pano. Tem gente que mistura com água para poder diluir mais, para poder tirar a massa, vamos dizer assim, e poder então prensar e enxugar e fica a massa de Puba. É assim que a gente conhece aqui como as pessoas aqui na comunidade fazem. Quanto a receita de bolo, eu tenho que ver com alguém para dizer direitinho. Beleza? Câmbio, Câmbio, que bom receber notícias suas. Estou acompanhando toda essa agenda do evento, esse online do Terra Madre. E claro, temos sim. Eu vou te enviar aqui o contato para trazer menção a mim, que falou comigo, um Fabiano, que trabalha, que participa desse grupo, e eu indiquei essa pessoa que tem muita habilidade. O bolo da massa Puba a gente pode adicionar cinco ovos, um quilo e meio de massa Puba, 300 gramas de manteiga, duas xícaras de açúcar, duas colheres de fermento peneirado, uma xícara de leite, uma pitada de sal. Bate os ovos, o açúcar, a manteiga. Aí você acrescenta a massa, o leite, e bate bastante e coloca o fermento e o sal. Untam a forma e vai colocando aos pouquinhos na forma e põe para assar por uns 30 minutos. Também é um bolo muito saboroso, que é um dos produtos famosos do nosso fruto da agricultura familiar, que é a mandioca. A mandioca, na minha família, é uma fonte de renda, onde plantamos a mandioca, a macaxeira, onde a gente não perde nada. Da macaxeira, a gente colhe a raiz e fazemos a farinha, o bolo, a massa pulva, a fécula. O agricultor André é da região do Agreste, que é um território aqui de transição da mata para a Caatinga. Ele envolveu outro agricultor aqui, lá da mata, da região, mas do litoral. Também trabalha com farinhadas e com beijus, etc. A casa de farinha é um desenvolvimento e uma comunidade. Aqui, todos os agricultores da agricultura familiar vêm fazer sua farinha aqui. Essa história da mandioca é muito interessante, viu? A macaxeira, essa história é longa, cheia de muitos traços, de muitos conhecimentos. É, e na localidade aqui é o único que está funcionando, tem um outro, mas que já não funciona mais. E nessa região a gente tinha uns 25, se não me engano, né Celso, que a gente está falando? É, 25 engenhos nessa região e no momento só funciona o nosso. Como o nosso clima aqui da região é semiárido, a mandioca era a única que resistia. E aí, quando era no período da seca, eles pegavam e arrancavam a mandioca, faziam um ralo, que eles mesmo pegavam a lata, a lata de óleo na verdade, aquelas pequenas latas, cortavam ela no meio e perfuravam ela todinha com um prego que era para poder ralar a mandioca. E aí, eles ralavam, tiravam todo o líquido dela, o pessoal chama aqui de manipeira, né? E, após espremer ela todinha, eles pegavam e aquela farinha, eles mexiam na panela. Na panela, na verdade, eles faziam caco, chamavam de caco porque eram feitos tudo de barro. Um chamava de caco, outro chamava de aribé. Quando era muita, tinha muita, muita mandioca que tinha disponibilidade de fazer em uma casa de farinha, aquelas bem simples mesmo, aí eles arrancavam e faziam. Todos da área indígena, todos os membros da área indígena, aí pegavam, se juntavam e iam lá, raspavam a mandioca e espremiam, como era tudo manual, eles ralavam toda a mão mesmo, eles espremiam no saco, eles chamavam até de bogor e faziam a farinha, entendeu? com a manipoeira. Eles pegavam, deixavam ela sentar e aí tinha, extraíam a goma. A goma eles faziam um beiju normal. Muito velha essa história da farinha, gente. E é isso aí, gente, que eu tenho para ir falando para vocês, eu estou a hora de fazer outro áudio aí, para a história da mandioca, né, gente? Porque a mandioca é tudo, né, gente? Os derivados da mandioca, né, gente? É. É comer frita, é cozinhada, é na sopa, é na galinha, é na carne seca, é na carne fresca, é a farofa, é tudo, gente. Tanto tipo de farofa e a farinha mesmo e aí se come com requeijão, se come com abacate, se come com coco, se come com tanta coisa a farinha, gente, que eu vou falar para vocês que a farinha é tudo, gente. na Bahia, você chega naquelas feiras na Caatinga, mas chega naquelas feiras aos piqueiros de farinha, farinha para todo lado, gente. E farinha é tudo, viu, gente? As comunidades indígenas têm o pé a ver com a macaxeira, né, gente? Farinha é macaxeira, a mandioca é macaxeira, viu, gente? E hoje tem mais de 30, mais de 100 qualidade de empim e está aparecendo mais, mais e mais e mais, gente. Eu faço parte do GT da Mandioca e de outros GTs junto ao Slow Food Brasil. Sou brasileira, apaixonada pela mandioca e tenho muitos trabalhos ligados à gastronomia, à educação com a mandioca. Sem falar que anualmente eu faço uma grande festa no Dia Nacional da Mandioca. Manioca, manioca e fulenta, maniva aipi, macaxeira, macama, uaipi, sucura, maniva, pão de pobre, maniva, pau de farinha, farinha de pau, cucuí, baixinho, cuiará, betá de fio, macaxeira de fio, pirão, tacacá, farinha quiriri, maniva a pão de fio, tapioca, farinha tolvinada de Santa Catarina, farinha de copioba, beijo! Rainha do Brasil! . . E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí